Foi Deus fez o céu, o roxo das estrelas Fez também, o sexto é estar conversa com elas Fez a lua que brateia mistrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais um milhão do paraíso Foi Deus fez você, foi Deus fez o amor Fez você a eternidade do aumento de carinho Fez só querer o anonimato dos afetos escondidos A saudade dos amores que já foram excluídos Foi Deus fez o vento Só para seus cabelos Foi Deus fez o vento Que o anonimato dos afetos escondidos Foi Deus fez a sua noite E o rio não foi o vento Foi Deus fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus fez o céu, o roxo das estrelas Fez também, o sexto é estar conversa com elas Fez a lua que brateia mistrada de sorrisos E a serpente que expulsou mais um milhão do paraíso Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor Fez você a eternidade do aumento de carinho Fez o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram excluídos Foi Deus Fez que fez o vento Que o anonimato dos afetos escondidos Foi Deus que fez as noites E o rio não foi a gente Fez que fez a gente Somente Paraná, Sao Paraná Sao Paraná Sao Paraná